Música Lendas escritas Brahma, Deus indiano Uma figura bastante conhecida na cultura e religião indianos é Brahma, considerado pelos indos o deus maior e criador do universo segundo sua religião. O universo para os indos Os indos acreditam que nosso universo não é uma única criação, mas sim parte de um ciclo que se repete de tempos em tempos. Depois que ele cria um universo, este tem um tempo de existência no qual os indos chamam de o dia de Brahma, que seria de aproximadamente 4 bilhões e 320 milhões de anos. Então, ao fim do dia de Brahma, quando ele por fim vai dormir, todo o universo é consumido por fogo, para no dia seguinte ser criado novamente, em um ciclo que se repete por 100 anos de Brahma. Em outras palavras, é muito, mas muito tempo. Com o tempo, esta divindade passou a ser considerado não como um único ser independente, mas como um membro de um grupo de três deuses, junto a Vishnu e Shiva. Enquanto Brahma representa o poder de criação, Vishnu representa o poder de conservação e Shiva, o de destruição. Um fato interessante é que entre os três deuses, Brahma é o menos popular, tendo apenas um templo dedicado a ele no lago Pushkar, em Ajmer, Índia. Resumo da história de Brahma Existem várias lendas sobre o deus da criação no hinduísmo. Uma delas conta sobre o início dos tempos, quando é dito que os humanos possuíam poderes divinos. Diz a lenda que os humanos, devido a sua motivação egoísta, começaram a usar seus poderes para objetivos destrutivos. Por isso, Brahma decidiu punir os humanos por tirar seus poderes e os esconder de forma que nunca mais pudessem ser recuperados pelos homens. Porém, a entidade se encontrou em um dilema, onde esconderia os poderes dos humanos. Após muito tempo pensando sobre isso, e sem chegar a nenhuma conclusão, ele resolveu chamar os outros deuses e lhes pedir sugestões sobre o melhor lugar para guardar os poderes. Um lugar em que os homens jamais pudessem encontrar. A primeira sugestão foi a de escondi-los no buraco bem fundo na terra. Mas Brahma logo rejeitou a ideia dizendo, logo os humanos aprenderam a cavar e então encontrarão seus poderes. Outra sugestão surgiu, a de esconder os poderes retirados dos homens na parte mais alta da mais alta das montanhas. O Deus da criação pensou sobre isso, e também rejeitou essa ideia, dizendo, um dia os humanos aprenderão a escalar. E então eles irão escalar todas as montanhas da terra até encontrar seus poderes. Após mais um momento de meditação sobre o caso, uma nova sugestão foi dada, a de esconder os poderes no mais fundo dos oceanos. Brahma pensou por um momento, e descartou essa ideia, dizendo que um dia os homens aprenderiam a mergulhar, e então encontrariam os poderes escondidos no fundo do oceano. Após um longo tempo em silêncio, por fim os deuses disseram que já não conseguiam pensar em mais nenhum lugar que fosse apropriado para esconder os poderes dos homens. Afinal, em qualquer lugar que escondessem os humanos iriam aprender a chegar algum dia. Brahma pensou por mais algum tempo, e por fim chegou a uma conclusão. Já sei. Vou esconder os poderes dentro do próprio homem. Eles nunca irão pensar em procurá-los dentro de si mesmos. E desde então, os humanos percorrem toda a terra, mergulham até o fundo do oceano, escalam as mais altas das montanhas, mas nunca encontrarão algo que sempre esteve dentro deles. Curiosidades. É dito que Brahma possui quatro cabeças. Ele criou para si mesmo uma esposa muito bela, chamada Saravasti. E para a direção que ela fosse, surgia uma nova cabeça no deus, o que explicaria as quatro cabeças? Saravasti, esposa de Brahma, é a deusa do conhecimento. As quatro cabeças também simbolizam todas as direções do conhecimento. É citado que o deus da criação está sempre sentado sobre o cisne. Os cisnes são simbolicamente a capacidade de separar o real do que não é real. Outra curiosidade é que acreditam que este deus tira de si mesmo um material para a criação de tudo no universo. No ano de 1888 foi criada no Brasil a marca de cerveja Brahma, que atualmente está presente em mais de 15 países pelo mundo. Existe na Ásia uma raça de galinhas chamada Brahma. O líder hindu Rajan Zed divulgou um texto no qual pede que a Adembev repense o nome da cerveja Brahma porque, segundo o religioso, é muito desrespeitoso relacionar o deus Lorde Brahma a uma bebida alcoólica. Qual é o significado da palavra Brahma? O Brahma é um deus da religião hindu, considerado o criador do universo, dos deuses e do conhecimento. E se você gostou do vídeo não se esqueça de se inscrever-se no canal e ativa o sininho das notificações. E não se esqueçam também de se inscrever-se no canal parceiro que é esse que está aparecendo na tela e também eu vou deixar na descrição.